e aí o mec e mec e família daquilo está privado atenção eu j privado luiz fernando assessor de joão lourenço pública a estrada da irlanda e diz que era um sonho lisa damião diz que o povo né de malange sempre foi fiel ao impedir a e garante vitória esmagadora tudo isso muito para você acompanha aqui agora no canal e mês teve a TV que chegar a você até ver que não tem mais de nossa família a segunda-feira que o site não gostamos é isto mesmo né e a luz fernando assessor de joão e se publica a estrada da irlanda e diz que é o sonho né e a pesquisa do meu pastor nos confirmaram né a e a que a imagem é de uma estrada da irlanda e não é angola como diz o assessor do presidente da república né aí a imagem foi publicada no sábado dia 30 de acordo com a nossa pesquisa né é uma estrada da irlanda não só usar como referir luiz fernando numa publicação da rede social facebook né família é basicamente isso né agora o site a coroa daqui anda chegando aqui também dizendo que lisa damião diz que o povo de malange sempre foi fiel ao impedir a e garante vitória esmagadora fonte a coroa daqui anda vamos ver aqui a matéria completa a receber a vice-presidente do MPLA luísa damião disse no passado sábado 30 que o povo de malange foi sempre fiel ao MPLA relançando que o povo daquela região nunca aceitou como alguém pretendia empurrar o comboio com os dentes a dirigente falava no acto central de massa em alusão da abertura da pré-campanha do seu partido na terra da rainha nejingambande a número dois dos camaradas relançou que ao contrário o povo incorporou a bravura da rainha nejingambande a força da palanca negra gigante a grandeza e exuberância das quedas de calandula e da moceleja a fortaleza e elevação das pedras de punguanedongo e tornou o m imbatível em malange aqui nesta província temos já a tradição e um histórico de vitórias inquestionáveis mesmo em tempos mais difíceis e assim será em agosto de 2022 garantiu a política luísa damião que falava em representação do presidente do MPLA joão lourenço disse que foi enviada para a província de malange para renovar a confiança e esperança entre os angolanos venho hoje cumprir a honrosa missão que me foi incumbida pelo camarada presidente joão lourenço de conversar convosco aqui nas terras da rainha nejingambande da palanca negra gigante e das quedas de calandula para renovar a nossa confiança e esperança numa angola de paz cada vez mais democrática inclusiva rumo ao desenvolvimento frisou sobre a governação a dirigente partidária disse que no mandato 2017 a 2022 tivemos que enfrentar com coragem e determinação o impacto da crise econômica e financeira e o surgimento inesperado da pandemia do coronavírus covid-19 que afetou as economias do mundo e angola não foi uma exceção mas que foi possível realizar investimentos na educação e na saúde segundo a partidária o seu MPLA em cinco anos reabilitou construiu e apetrechou com equipamentos modernos 79 unidades hospitalares de categoria 1 2 e 3 ou seja dos níveis de proximidade de município de província e nacionais acrescentou ainda que no mandato que está a fim dar o partido criou um bom ambiente de negócios no país apostou no processo de diversificação da economia que é fundamental para que o país deixe de depender das receitas do petróleo arrematou a vice-presidente do MPLA também deputada assembleia nacional deu a reconhecer que na província de malange estão a ser implementados 100 projetos no quadro do PIN que no seu entender vão contribuir para a resolução dos problemas do nosso povo sobre o setor da habitação a vice-presidente do partido no poder referiu que em vez de 214 apartamentos como havia sido projetado inicialmente teremos 6500 apartamentos de que vão beneficiar os cidadãos de malange e sobretudo a nossa juventude a líder dos camaradas destacou também a outra boa nova é o projeto de recelagem dos principais troços de estradas das ruas da cidade de malange iluminação pública reposição de passeios e pintura dos edifícios públicos cujas obras serão iniciadas em breve